Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Durante a semana, a Lagoa TV mostrou a história do senhor Dersi Souza da Silva, morador do bairro Arroio Teixeira. Logo que a reportagem foi publicada, uma chuva de comentários e compartilhamentos fez com que a família do seu Dersi recebesse diversas doações. Em poucas horas, os tapenses conseguiram uma cama, uma cadeira de rodas e muitas outras doações como alimentos, fraldas geriátricas e outros mantimentos. A união da comunidade em casos como esse é importante e mostra como a solidariedade pode ajudar a construir um futuro melhor. Nossa redação foi contatada também pelo município, que em nota, enviada no dia 18 de maio, esclareceu alguns pontos do atendimento ao senhor Dersi. Por telefone, a assistente social do município afirmou que Dersi sofre com problemas de alcoolismo e também tem uma hérnia inguinal bilateral. Segundo a nota, no dia 10 de setembro de 2015, Dersi começou o tratamento com a psiquiatra e não compareceu em duas das quatro consultas marcadas. Ainda segundo a nota, a secretária de saúde do município disponibilizou diversas consultas em Porto Alegre e Camacuã para o tratamento da hérnia. Inclusive com uma cirurgia marcada em Camacuã, mas mais uma vez o paciente não compareceu para os exames pré-operatórios. A nota confirma ainda que novos exames foram marcados para o mês de junho deste ano. A nota confirma ainda que novos exames foram marcados para o mês de junho deste ano.